Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem os detalhes da agenda do presidente Temer. Olá, Luana, é com você. Olá, Thaisa. O presidente Michel Temer continua reunido com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Walter Casimiro, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, o presidente da Petrobras, Pedro Parente e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. Também entraram nessa reunião o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha e o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Eles estão tratando do preço dos combustíveis. Na noite desta quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reunera a folha de pagamento de empresas de 28 segmentos da economia. A decisão atende ao pedido do governo para reequilibrar as contas públicas com a eliminação do tributo da CID, que recai sobre o diesel. Mas na proposta aprovada pelos deputados, também foi incluída a eliminação da cobrança do PIS-COFINS sobre o diesel até o final de 2018, que ainda vai ser analisado pelo governo. A proposta também precisa passar pelo Senado antes de vir a sanção presidencial. Desde domingo, o governo e representantes dos caminhoneiros estão reunidos em busca de uma solução para acabar com a greve da categoria. O presidente Michel Temer afirmou que o governo está atento à questão do preço dos combustíveis. Desde domingo, representantes dos Ministérios da Fazenda, de Minas e Energia e da Casa Civil e o próprio presidente têm discutido alternativas com diferentes setores para encontrar uma solução para o aumento do preço do diesel, que está afetando os caminhoneiros. Desde domingo, nós estamos trabalhando nesse tema para dar tranquilidade não só ao brasileiro que não quer ver paralisado o abastecimento, mas também tentando encontrar uma solução que facilite a vida especialmente dos caminhoneiros. Eu até estou solicitando e pedi que nesta reunião se solicitasse uma espécie de trégua, para que em dois, três dias no máximo, nós possamos encontrar uma solução satisfatória para os caminhoneiros e para o povo brasileiro. Sobre as negociações, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, reafirmou junto aos representantes da categoria a decisão já anunciada pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardi, de eliminação da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, do preço do diesel. Para compensar a perda de arrecadação causada pela eliminação desse imposto, o governo propôs que o Congresso aprove a reoneração da folha de pagamentos. Atualmente, algumas categorias de empresas não pagam o imposto para a Previdência Social, que corresponde a 20% da folha salarial dos funcionários. Essas empresas pagam um percentual menor de tributos. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, explicou por que a compensação é necessária. Nós temos que, ao suprimir essa receita, temos que indicar uma fonte de compensação. A fonte de compensação que foi negociada entre o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara e o presidente do Senado era a reoneração. Então, essa foi uma negociação que foi feita, foi uma negociação. Não foi uma imposição, não é condição. A condição é legal. A lei de responsabilidade fiscal é que diz, se você for suprimir essa receita, tem que indicar como é que vai compensar. Na proposta do governo, as empresas de transporte vão continuar livres do pagamento dessa taxa de 20% do imposto para a Previdência, ainda por um período. Quem explicou foi o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Maron. Ficou claro que os setores de transporte não serão reonerados. Então, não é que os setores estão preservados na negociação que se faz com o Congresso Nacional. Então, tem que ficar bem claro para aqueles que estão nas estradas, aqueles que estão preocupados com essa questão, que a reoneração vai atingir alguns setores, mas não atinge, nesse momento, o setor de transporte. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse ainda que o governo está reunido permanentemente com os caminhoneiros e que há outras propostas para redução de impostos, entre elas a do ICMS, que é cobrado pelos governos estaduais. Segundo o Padilha, esse assunto será tratado amanhã, numa reunião entre o governo e os secretários de fazenda dos estados. Também ontem à noite, a Petrobras anunciou a redução de 10% no preço do diesel. A medida vai valer pelos próximos 15 dias. Segundo o presidente da estatal, Pedro Parente, essa é uma medida de caráter excepcional para facilitar as negociações entre os caminhoneiros e o governo e não significa uma mudança na política de preços da Petrobras. Essa redução de 10% representa uma redução média de 23 centavos por litro, pouco acima de 23 centavos por litro, o valor médio do diesel comercializado nas refinarias da Petrobras. O que nós entendemos é que, para os consumidores, teria que haver uma redução mínima de 25 centavos no litro do diesel. Essa decisão se aplica somente ao diesel e, como informei, tem o objetivo de permitir que o governo e os representantes dos movimentos tenham tempo para negociar um acordo definitivo neste quadro mais construtivo, portanto, contribuindo para evitar impactos negativos tanto para a população quanto para as operações da nossa própria empresa. Voltando à agenda do dia do presidente Michel Temer, ele viaja essa tarde para o Rio de Janeiro, onde participa por volta das 5 horas da cerimônia de entrega de veículos para conselhos tutelares na cidade de Porto Real. Depois, Temer vai para Minas Gerais, onde participa das comemorações do Dia da Indústria e da cerimônia de posse dos diretores da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, às 8 da noite, em Belo Horizonte. Thaisa, voltamos com você. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. A Caixa Econômica Federal registrou lucro de R$ 3,2 bilhões no primeiro trimestre de 2018. Esse resultado é mais que o dobro do lucro alcançado no mesmo período do ano passado. Segundo o banco, o aumento do lucro foi gerado principalmente pelo crescimento nas receitas com prestação de serviços e pelo forte recuo nas despesas administrativas. O banco estatal tem quase 90 milhões de correntistas e poupadores. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.